Vou sortear agora para um de vocês aí do chat 60 dólares lá no csgo.net naquele jeito. Então, bora! Vini? Scooby? Fernandon? PST1? Eu! Passa! Eu! Eu! God, 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 velho. Ele já estava lá como? Torcendo, né? Vamos fazer uma brincadeira com ele, galera? Eu deposito 60 dólares, correto? Eu posso depositar 20 dólares de roleplay e dar um all-in e depois eu deposito mais 60? Ou eu deposito já 80 e a gente tem um roleplay? Claro, por que não? Então, vou depositar 20. E aí, qualquer coisa, se der certo, eu sorteio para outra pessoa, né? É legal que a gente consegue presentear o máximo de pessoas possível. Bônus do depósito. Sorte! 40%. Cupom sorte, 40% de bônus. Vou depositar 20 dólares aqui numa espécie de chorinho antecipado. Ó, já entrou aqui o depósito na conta do inscrito. Lembrando também, guys, quem deposita usando o cupom sorte, ó, ele já depositou. Ele fez um depósito aqui, ó, de 3 dólares. Ele depositou aqui também com o cupom Saulo no começo do mês. 3, mais 3. Legal, parabéns, meu lindo. Se depositou, deve ter profitado. E lembrando também, guys, que ele vai poder participar do sorteio mensal do mês de dezembro. São 7 facas Gamma Doppler, mais 7 luvas verdes. Valor aproximado de 45 mil reais para 14 vencedores de venda. É melhor do que Mega da Virada isso daqui. Mentira, né? Não, Mega da Virada. É melhor do que o quê? Uma quadra na Mega da Virada. Na quadra da Mega da Virada, vale o quê? 500 reais? É, 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 é. Mas vamos lá, guys. Lembrando, quem quiser depositar aí no CSGonet, cupom sorte, 40% de bônus, ó. 40% de bônus e ainda participa desse sorteio incrível. É só preencher. Vamos lá, mano. 28 dólares e a gente vai tentar fazer isso daqui. Qual a chance, velho? Tá, é o Chorin antecipado. Já foi. Pimba. Deu certo! Eu tô falando, irmão. Essa daqui não tá disponível, mas a gente pega uma Shadow Lore danada. Caralho! Mano, a gente podia ter pego qualquer skin de qualquer valor, velho. Não, qualquer valor não, 10 mil dólares não daria. Mas, tipo, mil dólares daria fácil, tá ligado? Mil dólares daria fácil. Caralho! Mano, deu certo, é isso que importa, velho. É isso que importa, deu certo. Depositamos 20 dólares pro inscrito. 20! E pegamos uma skin de 105 dólares. Simplesmente, de primeira, pá, um clique e vapo. Ai, que delícia, cara. Isso é CSGO.net, isso é cupom sorte, irmão. Isso é cupom sorte. Primeiro inscrito que eu deposito hoje, um depósito, um gringo. Mano, hoje mais cedo, o que eu fiz lá no CSGO.net na minha conta? Deixa eu recapitular aqui pra quem não tava na live. Olha isso daqui. Três tentativas de 1%. 1%, 1%, 1%, 1%. Na terceira tentativa, isso daqui eu fiz outro dia, esse daqui da Flip. Três cliques, deu certo com 1%. Tipo assim, a gente gastou 60 e poucos reais e pegamos uma M9 Doppler. Tipo, quase 800. Aqui eu depositei 20 dólares pro inscrito. E já peguei uma Shadow Lory, que inclusive já chegou. Ah lá, deixa eu ver quanto que vale. 566 reais. A gente depositou 20 dólares. Não, pera lá, pera lá. Se 20 virou 100, por que que 5 não pode virar, tipo, 20? Pode, não pode? Fé! Ai, tão perto, velho. Tão perto, velho. Tá bom, tá bom. NT, 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 NT. E o PST, de tão humilde que ele é, velho. Gente boa, gostei de você. O PST acabou de falar aqui. Taulão, sorteia o 60 pra outro. Gostei, PST. Papo 10, você se satisfez com esse lucro. Você ficou extremamente feliz, obviamente, com essa faca linda que eu acabei de conseguir aqui pra você. Ah lá, olha só que faca linda que ele ganhou. Olha só que faca linda. Olha isso daqui, velho. Parabéns, velho. Curte bastante. Essa faca é maravilhosa. A gente conseguiu ela com 20 dólares. Foi um clique. Papo 10. Isso se chama... Mano, isso se chama cupom sorte. É isso. Ai, Saulinho, não sei o que tá dando errado. Eu não consigo lucrar. O que tá dando errado é que você não tá usando o cupom sorte, porra. Como é que você quer ter sorte sem usar o cupom sorte? Sorte 40% de bônus no seu depósito. E ainda participa desse sorteio incrível, maravilhoso. Sorteio de 7 facas Gama Dopplers, mais 7 luvas verdes. Valor total, aproximadamente, 45 mil reais. Aqui no csgol.net, tem como depositar por cartão de crédito, Pix, boleto. Boleto demora um pouquinho, tá? Boleto demora uns 2, 3 dias, que é o tempo da compensação do boleto. Mas é uma forma de, tipo, ah, eu não uso Pix, eu não uso cartão de crédito. Eu só pago meus boletinhos na caixa, na loteria caixa. Tem como você depositar aqui por boleto também. PicPay, PagSeguro, Stings de CSGO. Mano, o esquema de depositar por skin é você usar esses dois métodos. Steam Skins e Skins Back. Você vai ver qual tá pagando mais pela sua skin, e aí sim você deposita. Tem como depositar por criptomoeda também. Então, tipo, mano, tem como depositar de qualquer jeito. É Google Pay e Apple Pay, tem cupom sorte 40% de bônus no seu depósito. Ai, tô tão feliz, véi. Tô tão feliz, véi. Tamo junto, véi. Obrigado mesmo de coração. Tamo junto, PST. Parabéns, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho